MÍNIMOS Os mínimos habitam este planeta há muito mais tempo do que nós. São conhecidos por muitos nomes. Dave, Carl... Aquilo é o Norbert. É um idiota. Todos partilham o mesmo objetivo. Servir o mestre mais maldisposto do mundo. Será Pitbull! Será banana! Miam, miam! Encontrar o mestre foi fácil. Mas manter o mestre... Isso é que se revelou difícil. Apesar disso, eles continuaram a procurar. Anubi! Para a topa! Ok! Ai, que! Fica para a boba! É! 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 Deve-lhes um objetivo e ficaram deprimidos. Se tivessem continuado assim, ter-se-iam certamente extinguido. Mas eis que o mínimo se prontificou. Kevin sentiu orgulho. Iria ser ele a descobrir o maior e pior dos vilões para a sua tribo servir. Stuart sentiu... Fome, basicamente. Iria ser ele quem comia esta banana. E Bob... O Bob tinha medo da jornada que o esperava. Levitou? Matoca! Porra não, la matoca? Bananá? Stuart? Bananá... Bananá! Ah, Wireless, Uria,��alán-alum 속-d tanto-d 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 starve-d tanto-d 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 tanto o aquele cacto-d tanto-d tanto-d! hei ?! Ah, a-papáhaaaa! Ha-páhaaaa! Ha-ha PMini rất taffrí. Ha! A. com a papaya.